E se o tempo anda cheio de mudanças, calor no inverno, frio no verão, nós também temos responsabilidades sobre isso. Assunto de hoje para o nosso colunista de meio ambiente, Milton Nogueira. Veja só o paradoxo que existe na discussão mundial sobre direitos humanos, natureza. Até agora, em toda a ONU, as discussões envolvem empresas, governos, universidades, pesquisadores, ONGs internacionais. Mas onde fica o ser humano? Essa resposta foi dada há três anos pela própria ONU, através de um processo de longa discussão entre todos os países. É uma lista de coisas chamadas Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Coisas boas que se pode fazer para cada ser humano. Aquelas coisas que cada ser humano deveria ter direito e ter disponível, acessível para cada um. São 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável do ser humano. Por exemplo, todo ser humano tem direito a uma água limpa. Porque a água é direito humano e não apenas um bem de mercado. Fala que cada ser humano deveria ter direito a uma habitação, a uma casa. Não apenas se virar numa favelinha ou numa periferia, mas tem direito também à saúde, a ser vacinado na época certa. E quanto à universidade e à educação? Claro, deveria ser para todos, independente de ser caro ou barato ou de ser de graça. Essa lista de 17 foi publicada para adesão dos países. Ou seja, as organizações nacionais, as empresas, empresas de Minas Gerais ou da China, têm o direito de aderir a esse esquema de princípios. É uma listinha de bom comportamento, portanto, é hora de prestar atenção nessa lista. A lista dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ela é aquilo que alguém que quiser ajudar o ser humano individualmente, olha para essa lista. É a primeira que põe o ponto de vista do cidadão. Ou seja, aquilo que o cidadão deveria ter para ter uma vida razoável, uma vida que vale a pena ser vivida.